Sejam bem-vindos atendentes de telemarketing, eu sou o Lex Welcome! Esse daqui era pra ser um Fala Manolada, mas eu tô sem a câmera, então não deu pra gravar Então eu decidi colocar de fundo o gameplay de Borderlands 2, um jogo que eu tô gostando pra caramba Porque tá muito bom, eu já gostava pra caramba do primeiro, tô gostando demais do segundo Então vamos bater um papo aí galera Os inscritos que me seguem lá no Twitter, o arrobalexzorv e os que curtiram a página do Facebook, o Lex Zorvat Já sabem que semana passada eu criei um TS pra gente ficar conversando aí, pra gente jogar junto, pra gente fazer uma caralhada de coisa Mas como a maioria não segue nesses lugares e não sei porquê, então eu vou dar o recado é por aqui mesmo Nas inscrições do vídeo tá todas as informações em relação a endereço, sala, senha O nome da sala é canal do Lex e a senha é fanto né, pô, tem que ser, fantão mano, senha é fanto A sala fica lá na letra C, pertinho da letra D, lá no finalzinho da letra C Tem uma galera que tem dificuldade de encontrar a sala, dá uma pesquisada aí que você consegue achar Pô, tá legal conversar com o pessoal, tem uma galera boa entrando lá Mal galera entrou semana passada, todos os dias, a gente fica conversando à noite Às vezes eu começo a jogar Borderlands ou alguma coisa do tipo O pessoal entra, já começa a jogar junto, é outra coisa jogar com galera conversando assim Rende muito mais o jogo E por que que eu criei? Porque não é de hoje que muita gente pede pra conversar comigo, pede pra conversar Aí pelo Skype fica muito difícil, fica difícil mesmo Então pô, tive a ideia que o meu amigo Slash lá teve E criei uma sala mesmo, uma sala simples aqui nesse TS que é grátis Você pode criar uma sala aí, depois você registra e tal Pô, entra aí pra jogar com a gente, pra conversar A parte, o Fanto, de vez em quando entra E o Fanto depois, mais tarde, eu vou conversar sobre ele aqui com vocês também O Arthur, a Giota, todo mundo tá entrando lá Todo mundo da VAR, todo mundo De novo a galera que tá seguindo lá no Twitter e no Facebook Sabe, uma notícia muito boa aí A nossa querida Paty, depois de muita coragem e vergonha na cara Criou um canal pra ela Tá postando lá nos joguinhos, mostrando a carinha Mostrando como ela é matarina, como ela é matadora A pessoa não paga na câmera A filha da mãe já chegou a 500 inscritos Então depois desse vídeo aqui, ela vai chegar a muito mais Porque vocês tudo aí que não é inscrito no canal da Guri, vocês vão lá e vão se inscrever E ainda vão mandar recado falando assim Vim aqui por causa do Lex, porque senão ele ia me comer na porrada Mas não tem que mandar nada, porque a Paty é muito legal Vocês conhecem a Paty aí também Porque joga junto, é como se vocês estivessem jogando comigo Vamos ajudar ela lá, ela fica mó feliz Não vou mandar mensagem de filha da puta Porque senão vou comer o cu de vocês com areia e vidro E pensando sobre isso, é difícil mesmo ter mulher É um... como é que eu posso dizer? É incomum ter uma mulher assim Não menina, não menina Menina tudo bem, até que tem bastante Mas pô, a Paty tem 20 e poucos anos Não vou falar a idade dela aqui, senão ela me xinga Mas a Paty tem 20 e poucos anos e, pô, gosta de game pra caramba Admite isso, todo mundo sabe Não deixa de ser mulher por causa disso Porque tem as mina aí que joga Que, meu Deus, é mais macho que eu Né, Yumi? Eu acho que deve ter muito mais mulher que gosta de games Que joga e tal Mas acaba não se expondo Não é nem se expondo Porque qualquer tipo de manifestação Não vamos dizer que ela vai sair na rua com cartaz na mão Falando, eu jogo, porra Mas qualquer tipo de coisa que ela faça Ela vai ser meio que taxada Vai vir aquele tarado gordo Tarado nerd Que não conhece mulher Não tem contato com mulher E vai ficar em cima, meu Isso acaba sendo chato Porra, essa galera tem que aprender a tratar Mina que joga Como se fosse cara mesmo, cara Não tem diferença Você tá jogando É jogo, é isso Não sei o que lá Aconteceu isso outro dia Lá num teste que eu entrei E é meio que é ridículo isso, né Vai ficar tratando a mina com esse jeito Você não deve tratar a mina assim Nem na rua Você vai tratar a mina jogando com você Eu tenho certeza absoluta Absoluta mesmo Se o pessoal se conscientizasse um pouco Parasse de ser babaquinha Porque não é falando assim Oi, você vem sempre aqui Hum, quer comer um churrasquinho Dá uns beijinhos Não é assim que você vai catar a mina Você vai ficar com a mina Vai conseguir alguma mulher pra você, filho Porra Player é player Não tem diferença O que vocês acham disso que eu falei? Tava pensando nisso já fazia um tempo já Façam que nem nós do off aqui A gente dá tiro A gente humilha Mas nós é tudo amiguinho aqui Nós trata a Pathy bem pra caramba, rapaz Tá achando o que? É a irmã mais velha de nós Irmã mais velha não Porque ela é muito velha Então ela é tia já, né É a tia dos Manolo Ô, louco Alguém vai me bater hoje Então antes que eu seja agredido Anotem aí Youtube.com.br 666 Pathyzinha Com Y Você amiguinho Você Amiguinho evangélico Você está fudido Porque se você assistir o canal da Pathy Você vai pro inferno Brincadeira, pessoal Acessa lá 666 Pathyzinha Canal da nossa amigona Vai lá Mais um assunto aqui sobre o pessoal do canal Os integrantes Eu sei que vocês sentem falta do Fanto Que vocês sentem falta do Albertão Porra, eu também sinto Mas os filhos da puta Agora Não sei o que acontece Os caras trabalham Estudam pra caramba Para com essa vida, rapaz Tá doido Não tem mais tempo pra jogar Eu prometo a todos vocês Que eu vou tentar Fazer eles entrar mais Aqui no TS Conversar mais com a gente Jogar mais com nós Fazer mais gameplay Todo mundo junto Eu prometo mesmo Porque a alegria de todos Pim atômico Fanto Doido E o amigo do Lombardi Albertão Eu sinto saudade De esses putos jogando aí Com nós Fazendo parte dos vídeos O Severino na Thames Porque quando o Fanto aparece Tem que ter o Severino na Thames O Severino aqui Ô louco E emendando aqui Na hora de reclamar Todo mundo mete no meu rabo Mas agora pra agradecer E falar Porra, o moleque Tá transão mesmo agora Ninguém fala Seus putos do caralho Ninguém repara não Que nas últimas 3 semanas Teve vídeo direitinho Segunda, quarta e sexta Seus filha da puta Tô me esforçando pra cacete Aqui pra não atrasar vídeo Depois daquela semana Lá ficou 3 semanas Sem vídeo Tá louco Nunca mais vou fazer isso Perco Perco inscrito pra cacete Quando eu vi Com tanto tempo Sem fazer vídeo Eu tava Puta que eu parei Eu tava até Dando uns ataques Assim sabe Quando o drogado Não tem a A droguinha A pedrinha A ervinha Já fica tremendo assim Eu quando não faço vídeo E não jogo Eu fico assim tremendo Já cara Então é isso aí Todo mundo sabe De segunda, quarta e sexta Tem vídeo novo Eu tô fazendo o que? Tô fazendo Battlefield Que é a base do canal BF de Deus Pra agradar todo mundo Eu faço de DayZ Que caiu bastante O número de views Porque acho que a galera Deu uma Sei lá Cansou Mas eu tô fazendo agora Gameplay de helicóptero Então vou subir um pouquinho O número de views Eu comecei a série de APB Mas eu não sei se eu vou continuar Ou não Acho que eu vou continuar assim Porque eu gosto muito do jogo Mas a galera Não tá tendo tanta receptividade Sei lá Eu achei que o pessoal ia gostar Porque porra É igual GTA Bicho Aquela porra é boa demais É boa demais Demás 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 Eu vou pensar em alguma Algum gameplay legal Diferente pra fazer Sobre o jogo Porque tem muita coisa pra fazer Desde customização Até as missões mesmo Até os modos de você Conseguir itens novos Eu queria fazer alguma coisa Falando sobre isso Não um guia Mas só um jogo mesmo Uma gameplay Conversando Não sei o que lá Explicando algumas coisinhas É legal pra caramba E o APB gente Eu vou jogar aqui Com o pessoal do canal Também Todos esses jogos Que eu for falar Inclusive o BF Eu vou jogar com o pessoal Do canal aqui No TS Então entra aí na porra do TS Que a gente vai jogar Todo mundo junto E vocês vão parar De ficar reclamando Porque o Lex não dá atenção A todos vocês Seus filha da puta Que devem ter falado isso Umas cinco vezes já E eu comecei a série De Borderlands 2 Porque é um jogo Que eu gosto muito Eu gosto pra caramba Do Borderlands 1 Gostei pra caramba Virou um dos meus jogos favoritos Eu não sei porque Tem uma galera Que não gosta de Cell Shading Eu acho esse tipo de gráfico Bom, bom demais Se eu não me engano Ele é o mesmo gráfico Do Naruto Generations Esses jogos do Naruto Não é não? Tô sem saco De abrir o Google E digitar Cell Shading Jogo Naruto Mas beleza Vocês me corrigem Eu curto muito a história De ser uma porra aí De outro planeta Que vai as porra dos Hunters lá Tentar a vida Tentar a vida Tipo o Nordestino Que vem pra São Paulo Pra tentar a vida Aí dá um monte de coisa Eu curto muito Essas porra aí De ficção científica Então é um jogo Que eu gosto bastante Tem os esquemas de skills Tem arma pra caralho Tem um Basílio Melhor Arma Arma pra cacete Arma que não dá pra falar Tudo o nome das armas Tem os bichos Tem os chefes Tem o Claptrap Que é um dos meus personagens favoritos Aquela porra daquele robozinho Desgraçado Que fica andando por aí E fica enchendo o saco Que tem os filha da puta Que não gosta dele E esses caras que não gostam dele Tem que enfiar o dedo no cu E cheirar E vou aproveitar aqui Pra ver uma coisa com vocês aí Me falem aí também Um jogo que é FPS Pode ser em terceira pessoa também Jogo de tiro assim Sabe em terceira pessoa Tipo Max Payne Que jogo assim Vocês gostariam de ver Que eu jogasse aqui Que sabe Teria bastante Bastante views Que vocês curtiriam bastante E um jogo nada a ver Por exemplo Que não seja de tiro Vamos dizer assim Dark Souls Que eu gosto bastante Que eu joguei no Play 3 Qualquer coisa Cara Se você falar Street Fighter Versus Tekken Também pode ser Abrem aí a lista do Steam E vejam o nome dos jogos E tudo E vão falando aí Os que vocês gostam Que gostaria de ver aqui no canal Ver todo mundo jogando Eu tento convencer o pessoal A comprar comigo Pra mim não jogar sozinho Eu não gosto de jogar jogo Single player Porque porra Alegria é Ah putaria doida aqui No multiplayer Não devia ser multiplayer Devia ser putaria player Essa merda aí Porque é divertido É massa Quem joga sozinho Tem que se fuder mesmo Procura uma galera E joga junto Para de ser de social Jogar em galera É muito mais legal E pô Faz tempo que eu tô querendo Mandar um recadinho aqui Eu esqueço Ou não tenho tempo Desde o Fala Manolada 3 Lá que eu queria mandar esse recado Mas eu não consigo Eu esqueço Tá no tadinho aqui Eu vou mandar aqui Mano Tarso do Ibex TV O cara que criou aqui Meu background Criou meu avatar Criou tudo cara Até o negócio lá do Facebook O cara criou O cara é bom demais O cara é gente boa pra caramba Obrigado Mano Tarso E além de tudo Ele me adicionou lá Pro pessoal que precisa de ajuda Às vezes tá sem tempinho De fazer uma Thumbs E tal Aí eu peço ajuda lá Do galera do Chronic Arts Um grupo de designers Que se juntaram lá Pra fazer umas Thumbs Pra fazer uns background Pra galera e tal Obrigado mesmo povo O Monken O Ibeagle Acho que é esse nick dele Galera que sempre tá me ajudando lá Às vezes eu falo alguma coisa Pode não fazer nada Mas é legal compartilhar O projeto dos caras aí Esse grupo aí do Chronic Tá sempre sorteando background Avatar pro pessoal Se você quiser uma coisa profissa mesmo Da hora mesmo O Alex aprova Tal Tô falando a porra séria aqui Nem tô falando Tanto palavrão Na verdade eu falei Mas não importa Os caras fazem um preço bacana lá Não é nada amador não O negócio é profissa mesmo O link tá aí Na descrição do vídeo Então recados dados Vamos finalizar aqui de novo Por favor Seus bandos de filha da mãe E de paz também Quem gostou do vídeo Dá um gostei aí Se gostou bastante Favorita Se você sempre gostou Se você assistiu Se você assistiu 10 minutos de vídeo Clica aí nessa porcaria Pelo amor de Deus Tá louco Tá louco Rapaz Se você tem twitter Se você tem twitter Me segue lá Arrobalexorv Acho que o twitter É o jeito mais fácil Que eu converso com o pessoal Aí que eu mando mensagem E tal E agora se você Fica puto Quando não recebe Meu vídeo na box E fica reclamando Oh my god Uai O que que eu faço Curte a fanpage Do canal Lá no facebook Lá eu posto os vídeos E você não vai ter o problema De não recebê-los Eu converso com a galera Mando mensagenzinha Posto background Que eu tô fazendo E eu tô meio atrasado Pra fazer mais Posto arte Que os inscritos Fazem muito toscas Ou não Né E é muito difícil Alguém não ter facebook Hoje Então não é nem um pedido É uma ordem lá Curtam a fanpage Facebook.com Barralexorv Tá na descrição do vídeo Também Tá aparecendo na tela Porra Vai aparecendo no finalzinho Do vídeo também Levo 8 horas Pra upar a porra do vídeo E vocês tem que seguir Fazer tudo que eu penso Porra Pelo amor de Deus Você tem que fazer vídeo Cara Pra se divertir Pra fazer esse negócio Com os amigos Pra mostrar as paradinhas Aí Não pra querer Só ter views O caralho Fazer vídeo Com um cara Que você nem conhece Que você tá chupando O cu dele Só pra ter um pouquinho De views Isso não é vida Cara Você tem que fazer As paradas Pra se divertir E aqui é assim Nós rirmos sozinhos Porque nós é babaca Nós é doido Nós é perueiro maluco Nós é trabecklova Trabecklova na cabeça Aqui ó Rapazão Tatuado no peito Então falou galera E até mais Tchau 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 Vamos lá.